Bom pessoal, então agora retomando o estudo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Já vimos conceito, finalidade, fundamento jurídico, constitucional, infraconstitucional. Prosseguindo então no estudo, agora parâmetro de controle. Como nós vimos no bloco anterior, ao estudarmos a finalidade da ADO, nós falamos que o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é controlar possíveis violações a deveres constitucionais de fazer. Controlar, em outros termos, as chamadas omissões inconstitucionais. Violações à regulamentação da Constituição. Condutas, portanto, omissivas. Omissões que violam o comando constitucional de agir, de fazer. Assim sendo, não é qualquer norma constitucional que se presta como parâmetro de controle, pois não é qualquer dispositivo da Constituição que depende de edição de outras normas que lhes deem eficácia. Muitas normas constitucionais já possuem eficácia por si só. Logo, o parâmetro de controle em ADO é mais restrito do que o parâmetro de controle em ADE. O parâmetro de controle em ADO vão ser aquelas normas constitucionais que estabeleçam deveres constitucionais de agir. Aquelas normas constitucionais que dependam, dependam de regulamentação, dependam da edição de outros atos que lhes confira eficácia. Importante agora, nós fazermos uma análise da classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Para que a gente consiga identificar com maior precisão quais normas servem como parâmetro de controle em ADO. Então, vamos agora abrir um parêntese para falarmos da classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Então, coloque aí, classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Nós podemos destacar na doutrina três classificações das normas constitucionais quanto à eficácia. Classificação bipartida Classificação tripartida E classificação quadripartida A classificação bipartida, ela divide as normas constitucionais quanto à eficácia em duas espécies. Primeiro, chamado de normas auto-aplicadas, normas auto-executadas. Ou ainda, como é comum na doutrina portuguesa, normas constitucionais bastantes em si. Essa primeira espécie de normas constitucionais, como o próprio nome já revela, o próprio nome já indica, são normas constitucionais dotadas de eficácia, mais especificamente eficácia positiva, por si só. Significa dizer que não dependem da edição de qualquer outro ato para lhe dar eficácia. Ela, norma constitucional, auto-aplicável, auto-executável, bastante em si, já possui eficácia por si só. Não depende, portanto, da edição de qualquer outro ato. Não depende da edição de nenhum ato que lhe confira a eficácia, pois ela já possui eficácia por si só. Se ela já possui eficácia por si só, não há que se falar em omissão inconstitucional na regulamentação de uma norma constitucional que não depende de regulamentação. Se ela não depende de regulamentação, ela não gera possível inconstitucional por omissão, pois eventual não regulamentação não inviabiliza que essa norma constitucional auto-aplicável possa incidir juridicamente, esteja apta a produzir efeitos jurídicos, portanto. Mas a segunda espécie merece a atenção de vocês. Como eu disse, a classificação é bipartida. A segunda espécie são as chamadas normas não auto-aplicáveis, não auto-executáveis ou não bastantes em si. São aquelas normas constitucionais que não são dotadas de eficácia positiva por si só. Dependem da edição de outros atos para lhe conferir eficácia jurídica. Dependem da edição de outros atos para que ela, norma constitucional, possa produzir efeitos jurídicos. Ela não é dotada de eficácia por si só. Por isso a expressão norma não auto-aplicável, norma não auto-executável ou não bastante em si. Por exemplo, vamos ao artigo 5º da Constituição, inciso 41. Olha o que diz lá. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Essa norma constitucional é dotada de eficácia por si só? É possível, a partir dessa norma constitucional, se punir condutas atentatórias aos direitos e garantias fundamentais? Seria possível, com base nesse dispositivo constitucional, punir discriminações contra direitos e liberdades fundamentais? E a resposta é não. É necessária a edição de uma lei, edição de uma lei que dê concretude a esse dispositivo constitucional, que não é dotado de eficácia jurídica positiva por si só. Ele demanda a edição de ato infraconstitucional, demanda a edição de lei, para que essas eventuais condutas possam ser punidas. Vamos retornar à classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Vimos a classificação bi-partida. Agora a classificação tripartida ou tripartite. A classificação tripartite ou tripartida subdivide as normas constitucionais quanto à eficácia, e essa eficácia é positiva, sempre friso é importante, em três espécies. Norma de eficácia plena, como aqui destacado, norma de eficácia contida. Muita atenção, pois essas duas primeiras espécies, norma de eficácia plena e norma de eficácia contida, são normas auto-aplicáveis. Ou seja, são normas que não dependem da edição de qualquer outro ato que lhes deem eficácia, pois elas já possuem eficácia do si só. A distinção é que a norma de eficácia contida pode ter a sua eficácia contida, reduzida, diminuída por ato infra-constitucional. Já a norma de eficácia plena só poderia, eventualmente, ter sua eficácia contida, diminuída, reduzida por emenda constitucional. Mas, como falado, as duas são auto-aplicáveis, são auto-executáveis. Assim sendo, a não edição de lei ou de qualquer outro ato infra-constitucional não gera, nessas duas espécies, a chamada inconstitucionalidade por omissão. Pois, repito, as duas normas, as duas espécies de normas constitucionais, plena e contida, já são dotadas de eficácia por si só. Já são auto-aplicáveis, auto-executáveis, bastantes em si. Logo, a norma que serve como parâmetro de controle em ADO, aqui na classificação tripartida, são chamadas normas de eficácia limitada. Normas de eficácia limitada são normas não auto-aplicadas. São aquelas que, uma vez não editado, atos infra-constitucionais dão margem à inconsolidade por omissão. Onde ocorre, a partir da não edição de um ato, a chamada inconsolidade negativa. Vamos ver dois exemplos de norma de eficácia limitada subdividida em duas subespécies. Norma de eficácia limitada, de princípio institutivo, e norma de eficácia limitada, de conteúdo programático. Vamos ao artigo 39, caput da Constituição. Muita atenção com o 39, caput, pois a redação que eu vou ler para vocês agora está com a eficácia suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. Logo, o que está em vigor é a redação originária. Mas eu vou ler a redação atual do dispositivo, que é que serve como exemplo. Veja o que diz lá. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão, grife a expressão, instituirão, princípio institutivo, criarão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então, aqui você tem uma norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo. Ela determina que deve ser instituído, criado esse conselho. Então, é necessária a edição de outros atos, de normas infraconstitucionais, criando esse conselho, conforme determinado pelo artigo 39, caput. A não criação desse conselho gera o descumprimento de um dever constitucional. A carreta é chamada inconsolidade negativa. Inconsolidade por omissão. Por omissão, enquanto não criado esse conselho. Mas, como eu disse, muita atenção com a observação feita quanto à suspensão da eficácia do capto desse dispositivo. Veja logo abaixo, você deve ter na sua Constituição, ADI 2135-4. Olha o que diz lá. O STF, em liminar, parcialmente concedida, na ADI 2135-4, suspende a eficácia do capto desse artigo. Suspende o que eu acabei de ler. Com a decisão, eliminar, volta a vigorar a redação anterior, a redação originária. Aqui é só uma observação complementar para vocês terem cuidado e atenção com esse dispositivo. Mas serve o exemplo do artigo 39 capto atual como exemplo de uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Veja que a inconsolidade por omissão pode decorrer, por exemplo, como dito, da não edição de uma lei, da não instituição, por exemplo, de um conselho, da não criação de um órgão, da não estruturação, por exemplo, da defensoria pública. Pode decorrer ainda do não cumprimento de prestações materiais. Pode decorrer, por exemplo, da não edição de uma política pública que vise garantir a efetividade de direitos fundamentais. Decorre, em última instância, do descumprimento de um dever funcional de agir, de fazer. Veja o artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A não adoção desse tipo de política pública gera inconsolidade por omissão, violação a um dever funcional de fazer. Portanto, na classificação tripartite ou tripartida, o parâmetro de controle são as normas de eficácia limitada, tanto de princípio institutivo como de conteúdo programático. Agora, classificação quadripartite ou quadripartida. Perceba aqui, na classificação, que as normas de eficácia absoluta, de eficácia plena e de eficácia contível são normas auto-aplicáveis. Logo, essas três primeiras espécies na classificação quadripartida, eficácia absoluta, eficácia plena e eficácia contível não servem como parâmetro de controle em ADO, pois são normas dotadas de eficácia por si só. São normas auto-aplicáveis, aplicáveis, auto-executáveis. Professor, mas eu já tinha entendido norma de eficácia plena, que não pode ter sua eficácia reduzida por ato infraconstitucional. Ok? Entendi, professor, que a norma de eficácia contida é auto-aplicável, não depende da decisão de qualquer ato que lhe confira eficácia, porém pode ter a sua eficácia reduzida, diminuída, contida por ato infraconstitucional. Mas e a norma de eficácia absoluta? A norma de eficácia absoluta é uma norma auto-aplicável, é uma norma auto-executável, bastante em si. Logo, as normas de eficácia absoluta também não dependem da edição de qualquer outro ato que lhes confira eficácia. Mas então, qual seria a diferença de uma norma de eficácia absoluta para uma norma de eficácia plena, por exemplo? Aqueles autores que defendem essa classificação, por exemplo, Maria Helena Diniz, o ministro Alexandre de Moraes adota essa classificação, entende ou entendem que normas de eficácia absoluta são, sim, auto-aplicadas, mas a diferença delas para as normas de eficácia plena é que elas não podem sofrer modificações restritivas, nem mesmo por emenda constitucional. Seriam as cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, seriam normas de eficácia absoluta. Não poderiam sofrer modificações restritivas, nem mesmo por emenda constitucional. Assim sendo, na classificação quadripartite, as normas que servem como parâmetro de controle ADO são as normas dependentes de complementação ou as normas não auto-executáveis, não auto-aplicáveis, não bastante sensíveis ou de eficácia limitada. Importante lembrarmos que estamos falando agora do parâmetro de controle. Não estamos falando do objeto de controle. O objeto de controle, vamos analisar à frente. Agora, parâmetro de controle. Então, parâmetro de controle, normas constitucionais vigentes, porém, não todas as normas constitucionais vigentes. Apenas, apenas, na classificação bipartida, as chamadas normas não auto-aplicáveis ou não auto-executáveis ou não bastante sensíveis. Na classificação tripartida, chamadas de normas de eficácia limitada. E na classificação quadripartite, chamadas de normas dependentes de complementação. Podemos, então, afirmar, como falar que o parâmetro de controle, o bloco de constitucionalidade, o conjunto de normas paramétricas aptas a serem utilizadas na ADO, é mais restrito, restrito, do que o parâmetro de controle em ADI e em ADC. Parâmetro de controle, como já destacado, é mais restrito do que o da DI e da ADC. somente as normas constitucionais que dependam de regulamentação para serem aplicadas concretamente servem como parâmetro de controle. As normas constitucionais dotadas de eficácia por si só não dão aso à inconsolididade negativa. E por que essa espécie de normas não dá margem à inconsolididade de proibição? Porque elas não dependem da edição de qualquer outro ato que lhes confira eficácia, são dotadas de eficácia, como já falado, por si só. Prescindem de regulamentação. Nas classificações mais usuais, poderíamos dizer que as normas que servem como parâmetro de controle na ação direta por omissão são as normas constitucionais não autoaplicáveis, classificação bipartida, as normas de eficácia limitada, classificação tripartite, e as normas constitucionais dependentes de complementação, classificação, quadripartite. Vamos novamente ao nosso quadro quanto à classificação das normas constitucionais quanto à eficácia para fixarmos. Portanto, o que nós temos como parâmetro de controle em ADO, ou seja, as normas que integram o bloco de constitucionalidade em ADO, são as normas constitucionais não autoaplicáveis, ou de eficácia limitada, ou dependentes de complementação. Como afirmado, o parâmetro de controle em ADO é mais restrito do que o parâmetro de controle em ADI e em ADC. Vimos, então, parâmetro de controle em ação direta de inconsolididade por omissão. Vamos fechar esse bloco. No próximo bloco, nós continuamos o exame analisando o objeto de controle em ADO. do que o parâmetro de controle em ADO. O parâmetro em ADO. O que é isso?